Fala, galera, eu sou o Loki e hoje estamos aqui em mais um episódio de Fundação SP junto com o meu cientista e amigo Corujinha. Mas vocês podem reparar... Hoje eu não sou cientista. Por quê? Você tá de quê hoje? Não sou, não sou. Hoje eu sou segurança. Sou I am segurança. Tá, mas eu não tô vendo nenhum segurança, porque geralmente segurança tem que meio que ter um padrão, né? Forte, alto... E agora, e agora? Segurança agora? E agora? Não. Mais uma vez eu tô vendo magrelo, esqueletoide, feio e fraco. Não dá pra ser segurança de uma Fundação SP. Eu me demito! Ele só me escarra. Ô Coruja, olha quem é que tá na minha mão, Coruja. Olha aqui, o seu amor, o Ted. Eu não demito nada, peraí, eu ficava na cola desse feiro da mãe, peraí. Olha o Ted, o Ted. Solta ele, solta ele aí. Gente, gente, gente. Cuidado, o trava-sap tá aí do lado, não posso sair não. Ele trava-sap, o trava-sap. Não, ele não me atingiu não. Você que tá vendo isso aqui? Tô vendo, é o Ted e agora você voltou com um outro urso. O que é isso, Laura? Só que esse urso, entre aspas, ele é o reverso do Ted. Ele é malvado. Pera, então, se esse aqui é o reverso do Ted e esse aqui é o Ted, esse aqui seria o... É... É isso aí mesmo. Ó, galera. É sério. Pra quem não tá entendendo nada, é o seguinte. No último episódio aqui de Fundação SP, basicamente a Laura sumiu do nada. E a gente ficou sabendo que ela foi dar um rolêzinho com o Ted. Ela vai explicar isso melhor, porque, tipo assim, o Coruja é o namorado dela e, tipo, não entendeu nada. Porque o Ted tava afim dela, tá ligado? Quem lembra dos últimos episódios. Então, a gente vai saber se rolou um beijinho. Pode ter rolar um beijinho. Não. Rolou uma traição. Que hora de beijar essa aí? Sem beijinho, rapaz. Pera. Mas aí que tá, Coruja. O Ted... Pera aí, Laura. Se a Laura beijou um ursinho, não é traição, porque não tava isso nos regulamentos. Ai, meu Deus, gente. Um urso não é traição. Eu não beijei o Ted. Foi assim, o Ted me chamou pra sair, porque eu pensei que era alguma coisa, tipo, divertida. E daí ele veio com, não sei quantas intenções, pra cima de mim. E daí eu fiquei, Ted, não, sai. Aí eu caminha, 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 fazendo uma floresta e achei esse Ted invertido. Esse Ted. Aí eu... Não é o Ted invertido, é o... É, aí eu achei o Ed na estrada. Aí eu peguei, eu pensei que era o Ted, mas ele parecia estar morto, assim, sabe? Falei, Ted, não. Aí, por isso que eu cheguei... Como é que foi, como é que foi, como é que foi, como é que foi, Ted, não. Aí eu cheguei aqui... Aí depois que eu vi que aqui tava o Ted e aqui era o Ted reverso. Tá muito interessante essa história aí, meu bem. Tá interessante. Qual é a hora que o Ted te dá um beijo? Quer dizer, o que o Ed faz? Tá ele aí pra vocês verem. Para de história de beijo, ninguém beijou ninguém, não, seu otário. Ó, ó. Nossa, esse é o Ted do lado. Pega ele, pega ele, pega ele. Eita, pregou. O que é isso? Eita. Esse é o Ted nervoso, parece, né? Mas não dá dano, porque ele é de pelúcia. Mas, tipo, esse aqui é tranquilão, tá vendo? Ele fica de boa lá. Ele é... Pera, então se a gente soltar ele com... Né, não funciona a tua ideia, não. Não funciona a tua ideia, não. Mas, ó, galera, hoje a gente tem vários SCPs aqui pra gente testar mais uma vez. Basicamente, nessa série aqui, a gente fica testando novos SCPs todo santo dia. E aí a gente vai colocando as fundações, vai vendo cada SCP, utilizando sempre os melhores mods de qualidade para o Minecraft. Mas eu não engoli muito bem essa história da Laura, não. Sabe por quê? Porque o Ted, ele me falou no meu ouvidinho aqui que rolou um beijo. Mentira! Rolou um beijo. É mentira dele, ele tá mentindo, ó. Você acredita no Ted, ó. Eu vou acreditar no Ted. Ele falou que não gosta de você. Ô, Laura... Você acredita no Ted, né? Ô, Coruja, você vai acreditar no Ted ou não vai acreditar na Laura? Ou vai acreditar em mim? Ou vai acreditar na Laura, na Laura... Por que agora a Laura não tem mais o gamer do lado? Agora que eu percebi. Ela não mudou o nick? Ah, mas não faz tempo. Nossa, mas é velho, né? É velho, nunca repara nos detalhes. Mas, ó, a Laura nunca ficaria com o ursinho. Por quê? Nunca ficaria com ninguém, porque ela me ama. Exatamente. Sério? Você me ama, né? Mas aí que tá, mas aí que tá, ô, Coruja. O ursinho pode ter largado uma bitoca, assim, do nada. E a Laura ficou meio que espantada. E a Laura não tá querendo falar isso de vergonha, entendeu? Não, mas aí ele que avançou nela e deu um beijo nela. Ela não beijou ele. Ele que beijou ela. E aí, essa é a hora que eu meto um soco na cara dele. Ô, Ted, seu filho da mãe! Vai cair no fogo, seu idiota! Não, olha o Ted atrás de tu. O Ted é reverso. Toma cuidado. Me abaga! Tá, mas, ó, galera. A gente tem aqui vários outros SCPs, como eu falei, ó. A gente tem aqui o 1370, o 811, o 843, 143. Temos muitos, né? Alguns a gente tem a descrição e alguns a gente vai ter que descobrir o que é. Então vamos começar aqui com os que a gente tem a descrição, que é o 811. Que é uma fêmea humana com membros desproporcionalmente longos e finos em uma região abdominal levemente inchada. É uma mulher grávida, tá descrevendo aqui, né? O quê? É uma fêmea humana com membros desproporcionalmente longos e finos em uma região abdominal levemente inchada. Não tem nada demais. Não tem nada de SCP aqui, pelo visto, na descrição dela. É, ela escreveu realmente uma grávida. Então é sua namorada? Você deve ter filho, William? Você deve ter filho? Eu não vou ter filho não, galera. Calma aí, ó. Olha, Laura. Parabéns, a gente vai ser titio, amor. Não, não vem com essa parada aí, não. Que quem beija o Ted aí não sou eu, não, mano. Quem é que tá dando um rolezinho aí e... Beijei o ursinho de pelúcia. Ué, mas é que tá. Por isso que não existe traição. Porque não existe traição com o ursinho de pelúcia. Existe? É verdade, né? Até esses dias aí eu tinha beijado uma coelhinha de pelúcia, mas na verdade... Ai! Como assim uma coelhinha de pelúcia, coruja? Que papo é esse? Que coelhinha... O coelhinha SCP que tu beijou? Pega ele. Ah! Não é pra mim! Ah! Então ela... Ah! 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 Pronto! Vai ficar os dois aí, de castigo. Ah lá! Finalmente ele vai chamar uma namorada! Eu não sei se é namorada, eu acho que é o irmão dele, o coruja. Na verdade não, é porque as mulheres são bem mais agressivas que os homens, então faz sentido. Já tô entrando, gente. Não sei se é muito bem verdade isso aí não, mas tudo bem. Ó, vamos lá, galera. Vamos entrar e vamos ver SCP-811. Segundo, a descrição é uma mulher. Se grávida ou não, a gente não sabe. Vamos ter que pesquisar primeiro. Mas peraí, que grávida tem a ver com SCP? Apesar que elas ficam meio estressadas, né? Quando elas ficam grávidas? Cara, isso aqui não parece... Onde ela tá, mano? Ela tá dentro desse líquido aqui? Será que aquela água tóxica de novo, que a gente viu igual no último episódio? Não sei, Laura. É aquela que controla. Eu acho que não. Eu acho que é outro tipo de SCP. Tem outra sala? Tem outra sala? Não é essa aqui? Ah, tem um negócio aqui, gente, ó. Aqui em cima, ó. Cadê, cadê? Tô indo, tô indo, tô indo. Calma. Ah, tem uma escadinha. Da hora. Ó. Bagulho é bem feito, hein? Calma. Nossa, senhora. Isso aqui não parece uma grávida. Nossa, pior que parece, Coruja. Não parece não. É uma grávida de Taubaté, mas é uma grávida. Ah, ela é bonitinha. É, bonitinha. Será que ela quer namorar comigo? Eu tô precisando de uma namorada ultimamente, Coruja. Ela parece um fungo gigante, Loki. Não combina muito com você, não. Deve cheirar mal ainda, né, mano? Ó. Deve cheirar muito mal. Deve ter um cheiro de Laura. Tipo assim, de longe. Ó, minha filha, você quer namorar com um amigo meu? Ele é, tipo, ele é super legal, entendeu? E tem a barriguinha igual a sua, Loki. Tem a barriguinha igual a sua. Ó, 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 ó. Ixi. Mulher, alma gêmea. É minha alma gêmea. Encontrei minha alma gêmea. A mulher é pântano. Filho, me chama de Shrek que eu vou morar contigo. Ah, gostou dessa? Muito boa, né? Galera, esse aqui foi o SP811, que é a mulher do pântano, praticamente. Eu não conheço muito bem a história dela, mas eu sei que ela é bem assustadora, tá ligado? A gente tá brincando aqui, mas tipo, ela tem uma barriguinha inchada que eu não faço mais nada ideia do porquê dela ter. Ela comeu peixe. Aí fica assim, barriguinha inchada, quem come peixe? Não, ela comeu muito peixe. Ah! Bate nela não, hein? Eita, preula, ela cuspi. Que isso? Ela tá cuspindo, que nojo. Ai, mano, que sério. Ela cuspi semente, semente de pântano, sei lá, mano. Ela cuspi espinha de peixe. Caraca, que coisa estranha. Agora temos aqui, galera, o próximo SP, mas antes, se você ainda não deixou o seu gostei, vai deixando agora. Não esquece, não deixa pra depois e se inscreve também no canal e ativa o sininho, que agora a gente tem aqui... Ah, legal. Mais uma vez aqui, não tem nada escrito, Cruz. Olha aí. Onde? Olha aí. Não tem nada escrito. Essa produção aí. Essa produção é muito incompetente. Ó, interessante. Mistério é sempre bom. Então, é um mistério também pra esse SP, que é o 372, que eu não sei o que que ele é. Vamos ver, cara. Vamos ver o que que ele é. Ó, pelo nome, Perifero... Legal, ele fechou a porta na minha cara, mas é um... Ah, desculpa, desculpa, desculpa. É um incompetente mesmo. Ó, olha aqui. Periferojumper. O que que tu acha que é isso? Deve ser um cara que pula. Caraca, pior que você pensou agora, porque jumper em inglês é pulo, né? Pode ser. E você, Laura? O que que você acha que é? É isso aí. Eu acho que é um ginasta. É um cara da Olimpíadas aqui, vai ver o... O Diogo Hipólito, Diogo Hipólito... Eu acho que é um cara da ginasta. É um cara da ginasta, agora o SP, galera. Mas tudo bem, vamos colocar aqui. Que que é isso ali? Ó, tá aqui dentro. Eu coloquei um em cima do outro. Galera, aconteceu o pior. O que que é que ele ali... Ah, tá. Aquele ali é o Indigo, que a gente já mostrou uma vez, lembra? É que ele parece um Flamengo de duas cabeças, de longe. Mano, o Flamengo tá aqui. Tem isso. Tem isso. Ah, ele é tão vermelho, ele é tão vermelho. Ah, o Flamengo tá solto. Dois, tem dois. Tem dois. Laura, abre a porta. Galera, eu fiz uma junção, mano. Eu fiz uma junção. Ô, Laura, dá pra você pegar um Flamengo aí? É só vocês não fazerem nada, tadinhos. Ela acha que é assim. O Flamengo ataca, Laura. A gente não vê nada. Não, tá bom, não. Abre a porta, abre a porta. O corujinho do Flamengo é a melhor coisa que tem. Mano, calma aí. Pega na Gravit Gun, cabeça de jegue. Eu te dei a minha Gravit Gun. Nossa, a Laura... Ela é... Não, ela é pra ser burra, ela tem que se esforçar mais ainda. Porque olha o que ela fez aqui, ó. Olha o que ela fez aqui. Não aconteceu nada, não aconteceu nada. O Flamengo... Caraca, mas ela fez o impossível, né? Ela partiu a porta no meio. Ela fez o impossível. O Flamengo saiu dessa outra fundação aqui, galera. Porque eu coloquei uma em cima da outra sem querer querendo, tá ligado? E agora, Coruja? Vamos matar esses aqui, galera? Vamos ver se morre. Ah, tem um montão de Flamengo lá dentro. Vai dar maior trabalho a gente colocar dentro ali. Ó, morre! É, ele morre. Ele não é uma criatura muito resistente, tá ligado? É uma criatura até que fraca. Mas, ó... Eu percebi ali correndo desses Flamengos... Ih, agora ferrou. Calma aí. Que o SCP-372 não é um corredor, galera. Ele é um inseto. Sei lá. Ó, não sei o que que é isso. Nossa, ele parece uma centopeia dançarina, ó. Eu nunca vi uma centopeia dançarina, mas eu tenho certeza. Realmente parece muito com um ginasta, Laura. Olha lá. Mano, o que que é isso? É um novadeus? Será que é um novadeus? Você viu que ele não vê a gente? Você viu que ele não vê a gente? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Ah, Laura tá junto com ele lá, ó. Aí, ó. Não dá pra ver a gente. Pior que é verdade, ó. É um isso filme. Só dá pra ver de fora. De fora pra dentro. Não de dentro pra fora. Não faz nada, gente. É, parece... Ah, você tem que bater em tudo, né, Laura? É pra testar. Ó! Que isso? O que ele fez? O que ele fez? Ele deu uma cambalhota! Sério? Não? Aham. Então, acho que por isso que o nome dele é Jumper, então. Porque ele dá a cambalhota. Eu tava vendo na internet, galera. Então, esse bicho aí é um que escala na parede também. Ele é meio que um... Sei lá, um... Pera, isso aí não seria um... Uma simples entopeia? Eu acho que sim, mas... Provavelmente a SCP é tudo que é uma espécie só. Às vezes só tem ela no mundo inteiro, tá ligado? Entendeu? Aí vira um SCP. Bom, agora temos aqui, galera. Um, três, sete, zero. Vamos colocar aqui nesse espaço aqui. Tomara que não pegue ali. Tom, cuidado. Bota aí na onda... Não vai pegar mesmo. O que é isso? É uma criança com braços gigantes? O que é isso, velho? Ela... Uma tope... Topeira? Clica nele. Ele fala. Clica nele com o botão direito. É com o botão direito. Não faz nada. Ele falou. Falou o quê? E aí, Corujo? Você é feio mesmo, hein? Não. Você vai mandando coisa que ele falou? Ele falou. Fear me, for you, ship a strong, the placer in myrty. Que? Esse inglês aí tá bom demais. Esse inglês aprendeu no Fisk. Mano, vamos colocar... Coloquei outro aqui, galera. Cadê? Coloquei o... Ah! Aqui, eu coloquei sim, ó. O 751, ó. É isso aqui. Ai! Ai! Eu me infectei com alguma coisa, galera. Eu me infectei com alguma coisa de parasita. Ó. Infestação de parasita. Era um potinho. Tá ligado? Meu Deus! Você colocou na boca! Eu botei na boca e engoli tudo, mano. Nossa! Cheio de minhoquinha dentro de você, Loki. Tipo varejeira. Ai, varejeira não, Coruja. E agora? Tira, tira. Tem que vomitar. Abre o meu estômago. Abre o meu estômago. Não! Mas você não tá ficando maluco? Velho, eu vou... Em 5 segundos ou eu vou morrer, eu vou virar um parasita. Não sei o que vai acontecer, ó. 2, 1, 0. Eu morri. Ô, você tá botando. Você tá botando. Tô botando, tô botando, tô morrendo. Mano, tô morrendo. Leite, 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 leite. Ah, é verdade, verdade. Tem um leite aqui, tem um leite aqui. Por que a gente não pensou nisso antes? Mano, verdade, velho. Caraca, que coisa estranha, coisa bizarra. Ó, agora temos aqui o 843, que é, teoricamente aqui pela tradução, a vaca da semente. Ou a semente da vaca. A vaca, semente da vaca. É. Vamos ver, vamos ver o que ela é. Vaquinha! Tudo bem? Aqui é a Mumamu. Ah, legal ela. Daqui é Mumu? A vaca, tem que ver aqui, gente. Que que é isso? Que que é? É uma semente. Será que ela, tipo, vai soltando dela e, tipo, a gente dá pra procriar ela? Vamos clicar com o teu direito, calma aí. Calma aí. Pera, não é. Eu acho que sabe como... Será que não dá pra, tipo... Não dá pra plantar? Eu acho que tem que plantar na terra. Plantar na terra. É, alguém tem enxada pra arar? Ou não precisa de arar? Ó, na hora que você fizer de costas, ela te dá uma gaifada, viu? Você viu? Ó, que da hora, um ovinho. Alguém tem uma enxadinha pra arar aí? Ou faz uma enxadinha rápido aí? Eu não tenho enxada. Ai, meu Deus, ninguém tem nada nessa série, tá? Vou pegar aqui. Faz uma enxadinha, faz uma enxadinha. Vou fazer uma enxada de madeira mesmo, que o bagulho aqui é bruto. Eu não sei, mano. Essa vaca da semente aí, não sei se... Ah, você tinha? Obrigado. Tá. Vamos colocar aqui. Ó, é isso mesmo. Caraca, meu. Deixa eu colocar mais uma, deixa eu colocar mais uma. Quer colocar do lado? Mano, mas aí vai sair aquela vaca lá, será? Então, acho que é, né? Eu não sei, tá ligado? Mas, tipo assim, o que a gente descreveria sobre essa vaca SP? Ah, que ela é uma vaca mumamu, que nem a Laura falou. Uma vaca mumamu? Eu acho que é uma vaca bizarra, que, tipo, provavelmente deve estar suja, tá ligado? Aquilo lá é musgo, tem que limpar ela. Mas, ai, começou a cair semente do musgo, né? Sei lá, mano, não entendo muito bem. Mas aí que tá, mas tá nascendo vaca do negócio, vai nascer vaca. Mas ela é o próprio musgo, ela é uma vaca feita de musgo. Tá nascendo um negócio aqui embaixo. Será? Alguém tem bone meal pra ver se coloca bone meal aí e vai, tipo, crescendo? E dá pra gente fazer esse teste, botar, tipo, vários bone meal ali pra crescer o bagulho rapidão, tá ligado? Mas, ó, galera, temos aqui mais três SCPs ainda. Na verdade, mais dois, né? Porque esse 1370 aqui é o pote da peste. Oh, no, o quê? Ah, que fofinha. Eu quero adotar, gente. Ah, eu gostei. Ó, dá até pra gente pegar ela, ó. Ele pegou ela. É uma vaca de arbustro, que coisa da hora. Eu também quero. Ó, aqui. Na horinha, né? Ah, toca a boca na busanfa dela, cara. Ah, ela já cresceu. Ela vai peidar na tua cara, tá? Toma cuidado. Credo, sai. Porque essas vacas são tudo... Peidou na minha cara, não. São tudo peidorreira. Mas vamos lá. Já cresceu? Que isso? Calma. Foi, foi. Galera, esse aí é o 143. Pelo que eu fiquei sabendo, ele é um dinossauro. Então, ele é louco. Toma cuidado. Ele é louco. E ele é um dinossauro tipo o Velociraptor, tá ligado? Tipo assim, quem conhece o dinossauro sabe que é um Velociraptor. Vocês que são... Ué. Ah, que bonito. Não tem nada a ver. São várias árvores. Eu jurava que era um dinossauro. Eu achei que era um dinossauro. Vem ver. Aonde? O que é isso? É uma estufa? O que é isso? Velho, tem uma... Gente, é uma estufa. Hum, estranho. É uma estufa com várias árvores daquela... Que dá dano. Olha lá. Não, não. Ela é mesmo. É, se você encostar em cima dela ali, dá dano, tá ligado? Estranho, galera. Eu pensei que esse aqui fosse o SCP do dinossauro. Eu acho que eu me confundi, então. Mas, ó. É bem da hora, velho. Várias árvorezinhas, tá ligado? Tem um riozinho aqui. É uma estufona dessas árvores. Você quer o quê? Imagina. Tirar uma foto e postar no Insta aí? É, postar no Insta. Vamos receber vários likes. Hashtag sobrevivi. Você quer que a árvore é rosa? Hashtag sobrevivi. Fica bonito na foto, Corujo. Você não entende nada de foto, porque você é feio. Mas é eu ali, ia ficar lindo. Tem um livro aqui. Tem uma bateria. Tem um livro de novo. E tem um cartão. E tem um cartãozinho level 2. Mano, então é o SCP tranquilo, tá ligado? Não é o SCP tão, tão assim. Porque não tem nem como sair, né? Não tem nem como escapar. Porque uma árvore não sai andando. Mas agora, ô Corujo, a gente tem aqui. Um drone, velho. Lembra aqueles drones? Drone? Aham. Ah, não. Ai! Ai! Alguém tá vivo, alguém tá vivo. Calma. Nossa, mano, eu nasci ali dentro. Olha só o tamanho dessa fundação, galera. Aqui dentro vai ter vários drones predadores. Que são drones que têm vida própria. Ah, não! Puxa, puxa! A gente entrou logo na parte que eles estão. Mas ele não matou a gente, não. É, mas é isso que ele quer que tu pense. É, vai. Calma, tem uma parte aqui. O que é isso? O que é isso? Olha lá, eu botei um coelho ali, tá vendo? É tipo aquela jaula do T-Rex, só que de um drone. Mas ele ataca coelho? Ele tem fome de coelho? Ele é um drone caçador. Ó! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha o golpe! Meu Deus! Olha o golpe! Caraca, é o golpe dos que não foram, filho. Gostei, gostei. Ó! Olha lá! Esse é o famoso caçador, filho. Vamos lá! Mas será que ele ataca a gente? Laura, vai lá, Laura. Eu quero fazer o teste. É esse mesmo que eu tava vindo fazer. Ainda bem que a Laura não tá com roupa de coelho, Coruja. Não, já era. Nossa, é verdade, Laura. Oi, drones! Ah, ela é de boa. Não, outra corelinha, outra corelinha! Tá com a orelhinha? A Laura tem orelhinha. Ah, mas ela tem um óculos na frente. Eu acho que o drone não tá reconhecendo ela como um... Drones. Mano. Você. Ah, não, ela... É, ela mata coelho, Loki. Tá bem claro. Eu acho que Coruja, não. Coruja, ela não gosta, né? É uma carne muito ruim, né? O quê? Coruja é uma carne muito gostosa, né? Por isso que eu sou todo gostosinho assim, ó. Não, 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 não. É uma carne meio esquisita. Vocês viram que tem um segundo andar ali, ó? Vamos pro segundo andar? Nossa, é gigante, né? É, pra guardar um drone, que não faz muito sentido. Mas o bagulho é grande. Ó, dá pra ver daqui de cima também. Tem aqui algumas outras coisas de bateria e tudo mais. Bizarro, né? Tipo, ó, tem um cartãozinho level 3. Mano, tem umas SCPs que, tipo assim, eu confesso, eu sempre falei isso, mas tipo assim... Cara, eu quero deixar bem claro, não fazem sentido. E quem é fã de SCP tem que entender, que não faz sentido mesmo. Mas SCPs não fazem sentido. Não, 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 não. Mas tipo, não fazem sentido nem no universo de SCP. Tem, tipo, não tem necessidade. É, tipo, não tem necessidade de criação, tá ligado? É, o que é esse? O drone caçador de coelhos? É, tipo... Ok, tá ligado? É se você pegar uma marreta e quebrar ele. A vaca, Mumamu. Não, a vaca é da hora, porque se você parar e pensar, tipo, dá pra plantar ela, ela cresce, tem todo um simbolismo, tá ligado? Tem toda uma parada. Agora, um drone que, tipo, taca coelho, tá ligado? Não sei, nem compra, não. É, menos. Mas a gente não testou uma coisa, a gente não viu que... Ah, eu coloquei de novo esse bicho, velho. Ele falou de novo. Mano, eu coloquei de novo o Castor Guerreiro, galera. Voa, Castor Guerreiro. Não, Castor Guerreiro não. Ele nem morre. Isso sim, SCP. Isso sim. Olha lá. Um bicho que não morre nunca, olha lá. Vamos ver se ele vai morrer agora. Oh, que isso? Virou um fantasma de Castor. Mas, enfim, galera, a gente mostrou várias SCPs aqui hoje. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê seu gostei e se inscreve no canal, ativar o sininho. É muito honesto. Um grande abraço a todos. Beijo no Facebook e tchau. Fui. Falou. Beijo no Facebook e tchau. Beijo no Facebook e tchau.